Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro grande que muda a vida da gente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.